O Instituto de Controle do Espaço Aéreo e CEI em São José dos Campos está sediando o exercício simulado Olimpex. Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participam de treinamentos práticos, onde são simulados e avaliados os processos de planejamento, coordenação, execução e controle do sistema de defesa aeroespacial brasileiro em cenários previamente estabelecidos para atuação durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Nós estamos colocando em prática todo o conhecimento aprendido e o treinamento do momento Jogos Olímpicos. Os cenários que foram dimensionados são muito mais complexos, então nada melhor do que criarmos situações de problemas para que, num ambiente agora de poder conhecer como será a rotina, qual será a velocidade das ações, e estarmos melhor preparados para o evento. As localidades escolhidas para a simulação foram São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como base as áreas onde serão realizados os eventos simultâneos. No Rio, os locais demarcados foram Deodoro, Copacabana, Barra, Maracanã e Engenhão. Em São Paulo, o estádio Itaquerão. Essas áreas foram delimitadas como proibida, indicada pela cor vermelha, onde o tráfego aéreo só será permitido mediante autorização. Outras duas áreas também foram delimitadas, a restrita, indicada na cor amarela, que limita o acesso a movimentos aéreos específicos, e a reservada, na cor branca, onde são aplicadas regras específicas para a utilização do espaço aéreo, com a finalidade de identificar os movimentos aéreos e elevar o nível de segurança. A gente está trabalhando para que as pessoas possam ir ao seu estádio, ao seu local de evento, para curtir o seu evento esportivo com tranquilidade, na certeza de que o espaço aéreo estará protegido, que as ameaças aéreas estarão sendo mitigadas pela Defesa Aeroespacial Brasileira.